Oi pessoal! O vídeo de hoje é mais um dos pedidos de vocês, que é unhas de unicórnio. E essa semana, no vídeo que eu postei das minhas capinhas de celular, a Kezia Ariente pediu pra fazer uma unha inspirada na capinha de unicórnio. Então, eu juntei o pedido de vocês com o pedido da Kezia e trouxe essa nail art aqui pra vocês. E se você já gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando o seu like aqui pra me ajudar. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal pra fazer parte também. Todas as informações sobre os materiais vão estar lá no post do blog. O link está aqui na descrição do vídeo. E agora, chega de conversa e bora começar! Bom pessoal, eu comecei então pintando todas as minhas unhas com o esmalte royal da Xuxa, que é esse azul lindo aqui. E já passei a cobertura fosca em todos, porque eu queria um efeito fosco. Agora com a tinta branca e o pincel dois zeros, eu vou começar a decorar. Fiz o formato da cabeça do unicórnio todo em branco. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E a crina também vou fazer em branco para fazer um fundo, já que o esmalte de fundo é escuro Agora vou começar a colorir Com o azul celeste eu comecei fazendo a bolinha do olho dele E já aproveitei a cor para fazer algumas mechas da crina dele E agora vou pintando mais mechinhas usando as tintas roxa, verde neon, rosa neon e o amarelo A maioria das tintas que eu usei são naquele kit em neon para ficar mais vibrantes E aí E aí E aí E aí E aí Agora novamente com o branco vou fazer o fundo do chifre dele entre as crinas E com o rosa neon vou pintar a parte de dentro das orelhinhas E agora com a tinta nanquim preta e aquele pincel de detalhes da Born Pretty que eu estou amando Vou fazer os olhos dele e o nariz E aí E aí E aí E aí Vou fazer o chifre dele com o rosa neon pra imitar o da capinha E agora novamente com a tinta nanquinha e o pincel fino eu vou contornar todo ele Quanto mais fininho fizer o contorno mais delicado vai ficar Vou contornar mecha por mecha pra separar Música E já finalizei com a cobertura fosca Agora na unha do dedo anelário eu fiz uma joinha bem simples aplicando uma pedrinha quadrada azul perto da cutícula Contornei ela com caviar dourado E contornei novamente com mini cristalzinhos furta cor Apliquei mais um embaixo Música E está pronto o nosso modelinho de unicórnio de hoje Me contem aqui o que vocês acharam E continue deixando suas sugestões de vídeo por aqui porque eu estou sempre anotando Não esquece de deixar o like aqui se você ainda não deixou De se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu E de me seguir lá no meu instagram se você ainda não me segue por lá também Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Música Música Música